Eu não tinha necessidade de encontrar, amanhã, amanhã E como o meu HD foi uma das peças que se queimaram, simplesmente eu perdi tudo que eu tinha relacionado ao canal Sendo de intros, as vlogs que eu tinha no canal, também todas as transições e todas aquelas artes que eu tinha feito Por isso que esse vídeo está meio cru, está sem intro, está sem nada, está com a edição bem simples Porque simplesmente eu perdi todas aquelas artes que eu tinha produzido em relação ao canal Mas eu vou sim estar tentando produzir novas, né galera? E quem sabe nos próximos vídeos vocês podem sim ver uma intro nova Vocês também podem ver outras animações novas Mas por enquanto, como eu estou sem conteúdo, né galera? Como eu estou sem as artes aqui do canal, até eu fazer algumas novas Iremos ficar sim com os vídeos bem simples mesmo Mas eu tenho certeza que vocês veem os vídeos é mais pelas informações que eu tenho para trazer para vocês Então, nesses últimos dias saíram muitas informações Então eu vou sim atualizar vocês de todos os fatos e tudo que saiu sobre Pro Evolution Soccer 2019 e também 2020, galera Sim, já temos muitas informações muito interessantes para trazer para vocês Então não esqueçam de já chegando, deixando um like, velho Estamos retornando aqui com os trabalhos do canal Todos os vídeos estão se voltando normalmente E daqui para frente iremos soltar de 4 a 5 vídeos por semana como já era antes Então já deixa o seu like aqui Também não esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo Seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição Porque aqui eu trago muitos vídeos de PES 2019 e PES 2020 até sobre o FIFA Então de tudo que for saindo desses dois jogos Eu irei atualizando vocês de tudo Então caso você seja novo, se inscreve aí embaixo E bora lá começar Bom galera, nesses dias em que eu fiquei inativo aqui do YouTube Muitas informações foram saindo sobre PES 2019 Mas primeiramente eu vou utilizar esse vídeo para confirmar Uma informação que eu já tinha trazido para vocês em alguns vídeos atrás Bom galera, sim, a Konami fechou sim a parceria com a Copa da Liga Francesa Que foi um vídeo que eu já tinha trazido há basicamente um mês atrás Falando sobre esse rumor de que isso poderia sim acontecer Porque simplesmente a Konami estava sim patrocinando esse campeonato E quando isso teria acontecido anteriormente seria com a Champions Cup E vimos esse mesmo exemplo com a Champions Cup E logo meses depois eles anunciaram sim o fechamento dessa parceria E seguindo o mesmo caminho da Champions Cup A Copa da Liga Francesa também fechou essa parceria com a Konami galera E sim, Konami e Copa da Liga Francesa fecham sim essa parceria Vocês estão aí na tela com a nota oficial que a Konami soltou Anunciando essa parceria galera E nessa nota oficial sim podemos tirar algumas coisas É que a parceria é de longo prazo Provavelmente teremos 3 anos de contrato E também que é o prazo mais recorrente nesse tipo de acordo galera O que sim E sim galera, teremos sim a Copa da Liga Francesa no PES E isso já foi confirmado pela Konami galera Em seu Twitter a Konami é claro confirmou que ela virá licenciada ainda no PES 2019 Provavelmente na DLC 4.0 em fevereiro Ou seja, na próxima DLC 4.0 muito provavelmente já teremos esse campeonato de forma licenciada Eu não sei se eu posso confirmar pra vocês na DLC 4.0 Ou quem sabe na 5.0 Mas a Konami sim confirmou em seu Twitter oficial De que a Copa da Liga Francesa chegará ainda nesse PES 2019 E ok galera, não levem isso como rumor Porque isso já é uma informação confirmada A Copa da Liga Francesa e PES firmaram essa parceria E futuramente sim teremos a chegada desse torneio para o jogo E isso já desmente muitas coisas né galera Principalmente que a Liga Francesa não estaria licenciada no PES 2020 Porque já o licenciamento desse torneio Já mostra sim o fortalecimento dessa parceria entre Konami e League One Então podemos sim esperar muitas coisas novas pra esse campeonato Quem sabe novos parceiros e até novos estádios Porque sim eles estão fazendo uma boa relação com a Liga Francesa em geral E quem sabe alguns times também podem aparecer futuramente como possíveis partners da Konami Então vamos esperar É claro que já dá sim para se desmentir esse rumor de que essa Liga viria genérica no próximo título do jogo Ou seja, só no PES 2020 E bom galera, vamos falar um pouquinho sobre o Barcelona galera Porque sim, vamos continuar a falar sobre PES e FIFA Sobre a possibilidade do FIFA sim assinar um contrato com o Barcelona E quem sabe sim o Barcelona tenha uma remota chance de aparecer genérico no PES 2020 Bom galera, vamos começar a falar Porque para quem não se lembra No dia 26 de julho de 2016 Konami e Barcelona anunciaram uma parceria de 3 anos Englobando o PES 2017, PES 2018 e PES 2019 Essa parceria é claro que proporcionou a chegada de legend do clube ao PES E também o escaneamento dos jogadores de exclusividade do Camp Nou Que durante essas 3 temporadas não apareceram de forma nenhuma no FIFA Assim galera, a parceria se encerraria agora no PES 2019 É claro, o caso não tenha sido renovado obviamente Mas quais são os indícios de que a parceria se encerra mesmo no PES 2019 galera? Bom, é que em primeiro lugar teria surgido na Espanha O rumor de que o Camp Nou regressaria no FIFA 20 Ou seja, de que o Camp Nou apareceria assim de forma licenciada no FIFA 20 Consequentemente, essa parceria premium entre Konami e Barcelona Iria assim se chegar ao fim Além disso galera, ao buscarmos pelo anúncio da parceria no site do Barcelona A notícia não aparece mais Parece ter sido excluída, é claro galera E entretanto o PES 2019 ainda assim continua aparecendo na área de parceiros Ou seja, o site do Barcelona que foi o mesmo site que confirmou E de que noticiou essa parceria há 3 anos atrás Simplesmente quando vocês vão lá e procuram por essa mesma notícia que foi dada há 3 anos atrás Simplesmente ela não está mais lá Então aparentemente os próprios dirigentes do Barcelona excluíram essa notícia do site da equipe Mas é claro, por esse quadrado ainda não ter se encerrado O PES 2019 ainda assim está aparecendo na área de parceiros da equipe Mas essa notícia não está presente mais lá Assim os rumores galera de que a parceria se encerra mesmo no PES 2019 Ganham cada vez mais força Bom, eu acho que a exclusividade do Camp Nou pode mesmo acabar né galera Principalmente devido as reclamações dos torcedores do Barcelona que são fãs de FIFA né galera O que é uma grande parte Vocês sabem que os fãs de FIFA são bem maiores do que os fãs de PES Galera, em número de fãs eu digo Mas eu não acredito sim que a Konami irá deixar de ser partner, ou seja, parceiro do Barcelona Principalmente pelo fato do Real Madrid ser um dos parceiros da EA Eu acho que eles irão se continuar com essa pequena rivalidade Entre Real Madrid ser um parceiro da EA Sports e a Konami sim continuando ser parceiro Consequentemente não viria genérico para o PES 2020 Mas aparentemente os rumores são bem fortes De que o Camp Nou sim pode estar marcando presença no PES 2020 E também no FIFA 20, nos dois jogos e nessas duas concorrentes né galera Mas vamos esperar para ver as próximas informações Eu não sei se eles irão sim renovar esse contrato de exclusividade Que de fato acabará nessa temporada desse PES 2019 E consequentemente para o PES 2020 eles não seriam mais parceiro Premium Bom, isso pode até ser para o lado bom Porque praticamente o jogo virou uma marca do Barcelona né Praticamente o jogo virou o jogo do Barcelona desde o PES 2017 até hoje Vemos sim que o jogo só está sim virando todas as suas forças para a equipe do Barcelona Então talvez ter esse contrato Premium, essa parceria Premium se encerrando nesse ano Pode sim ser bom para a franquia Porque ele sim pode dar atenção um pouco mais para as outras equipes parceiras Que eles também tem dentro do jogo e seguirão sim para o PES 2020 Bom galera, agora vamos continuar na Espanha E vamos falar sobre a Liga Espanhola Sim, falamos um pouquinho sobre o Barcelona Que é uma das maiores equipes dessa Liga Que sim galera, se encontra licenciada dentro do jogo Mas vamos falar sobre a Liga Ou seja, sobre a Liga Espanhola, sobre a La Liga Será que tem chance que a Liga aparecer no PES 2020? Bom, a gente já trouxe sim alguns vídeos falando sobre isso Falando sim que o Ligard já estava sendo em algumas pistas nas suas redes sociais De que sim iria licenciar com uma nova Liga E ele postou sim diversas vezes as cores da Liga no seu Twitter Então muitas pessoas alimentaram esse rumor de que sim, a La Liga apareceria futuramente dentro da franquia Dentro do PES Mas galera, eu estou pegando essa informação do site do E-Brothers Porque sim galera, ele consultou fontes ligadas à Konami E perguntou sim se temos chances ou não De dessa La Liga aparecer licenciada dentro do jogo E a resposta não foi nada animadora galera Essas fontes ligadas diretamente à Konami Eles afirmaram que temos zero chances de termos a La Liga no PES 2020 Após termos a confirmação de que a Primeira Liga também não apareceria de forma alguma no PES 2020 Também tivemos a confirmação de que a La Liga não estaria presente de forma alguma dentro do PES galera É claro que se levarmos em conta que as licitações dessa licença englobam um período de 3 temporadas Ou seja, se for seguido o modelo de licitação televisiva Teoricamente né galera, só haveria uma nova oportunidade de retorno da La Liga no PES 2023 Ou seja, até lá muito provavelmente não teremos a La Liga retornando ao jogo PES 2020, 2021, 2022 Muito provavelmente devem seguir e prosseguir com a La Liga genérica E se a licitação é clara galera, seguir um modelo de 4 anos Pode ser que a La Liga volte no PES 2021 Mas as chances também não são boas galera Por quê? Porque esse contrato foi assinado desde o PES 2017 Ou seja, desde a temporada de 2016 A EA Sports e a La Liga assinaram um contrato de exclusividade E no caso seja um contrato de 4 temporadas Poderíamos sim muito provavelmente ter esse contrato se encerrando no PES 2021 E quem sabe sim, essa Liga estaria retornando Mas caso seja um contrato de 3 temporadas Vocês podem perceber sim que esse contrato estaria se encerrando nessa temporada Então poderíamos sim ter a La Liga retornando no PES 2020 Mas por essas palavras ligadas de dirigentes da Konami E de fontes diretamente ligadas a Konami Eles disseram que as chances são 0 de vir no PES 2020 Então caso isso realmente se concretize E esse contrato seja de 3 temporadas Muito provavelmente eles devem sim ter renovado já esse contrato E só se encerraria no PES 2023 Ou seja, a galera mais 3 aninhos de contrato Eles muito provavelmente já devem ter assinados E até lá não devemos ter o PES 2019 Mas é claro que tem chances sim Desse contrato ser um pouco mais longo E se encerrar na versão do PES 2021 É claro que se encerrar nessa versão A Konami sim irá correr atrás com unhas e dentes Para sim tentar trazer esse campeonato de volta à franquia Eu não sei se isso irá acontecer Mas pelo menos para essa versão do PES 2020 Que é a versão mais perto O título mais perto E o próximo jogo que já será lançado em breve pela Konami Bom galera, por esse jogo pelo menos não teremos a presença da La Liga dentro do jogo É claro que o Barcelona, como repetindo o que veio nos últimos anos Deve sim estar presente Mas eu acho que todas as outras equipes não estarão E bom galera, agora eu vou trazer um rumor para vocês Que eu achei bem interessante Achei que vocês iriam curtir sim Por quê? Porque o Gabriel Barbosa Que é um dos garotos propagandas do PES Foi sim apresentado no Flamengo E como vocês sabem O Gabriel Barbosa é sim Ele, a imagem dele é sim vinculada à Konami Mas o Santos, que era a antiga equipe dele Não é Ou seja, o Santos não é parceiro da Konami Por isso mesmo que vimos, raramente sim A Konami sim utilizar a imagem do Gabriel Barbosa Vinculada à equipe do Santos Ou seja, com a camisa do Santos Era mais comum mesmo quando ele jogava na Inter de Milão Que é um dos partners Mas agora que vemos o Gabriel Barbosa Jogando pela equipe do Flamengo Será que temos chances sim no garoto propaganda Do próximo ano, ou seja, do PES 2020 Ou nos capas do jogo ser o Gabriel Barbosa Bom, vimos que de país em país A Konami sim reveza os seus garotos propagandas Ou seja, de cada país Uma capa é vendida separadamente Podemos ver sim que em alguns países Temos o Falcão Garcia presente na capa Na própria Argentina temos o Benedetto Que é o garoto propaganda Que atua atualmente no Boca Juniors Que é uma equipe parceira No Brasil, como garotos propaganda Temos o Dudu e também o Nenê Em algumas capas eles não estão presentes sim, galera Mas eles são garoto propaganda pra esse ano Então quem sabe sim Agora que o Gabriel Barbosa está presente no Flamengo Que é uma das parcerias que o PES tem atualmente Podemos sim ter ele na capa do PES 2020 Ao lado do garoto propaganda master Ou seja, do garoto propaganda mundial Que nesse ano é o Felipe Curtinho Eu não sei quem será no próximo ano Mas quem sabe sim Podemos ter o garoto propaganda Sendo o Gabriel Barbosa Bom galera, eu acho que isso tem grandes chances de acontecer Porque desde quando o Gabriel Barbosa Confirmou sua ida para o Flamengo Veio o Tio Sim direto a Konami No seu Twitter oficial Destacando sim a imagem de Gabriel Barbosa Vinculada ao Flamengo Não só a própria Konami já fez isso Mas como o próprio Flamengo Postou em suas redes sociais Imagens de Gabriel Barbosa Com a camisa do Flamengo Retratada no PES Ou seja, a Konami sim Vem aproveitando essa ida de Gabigol Para o Flamengo Para sim destacar constantemente a sua imagem Isso sim para mim galera Me acendeu E temos grandes rumores E grandes chances de acontecer De Gabriel Barbosa Ser um dos garotos propaganda Não só o garoto propaganda Como nos capas Para o PES 2020 galera Então o que vocês acham? Será que o Gabriel Barbosa Será o capa do PES 2020? Eu não acredito que o garoto master É claro o garoto mundial Mas eu acredito sim Que aqui no Brasil Ele pode ser o capa galera Porque sim Se ele se destacar nessa temporada Jogar bem o Campeonato Carioca Até o Campeonato Brasileiro Eu acho que sim No PES 2020 Ele é uma das minhas grandes apostas Para sim ser o capa do PES 2020 Não só ser o capa Mas também ter as suas tatuagens Quem sabe um novo visual Incluído Já na próxima da RLC galera Isso para mim é um grande rumor Que tem sim Grandes fundamentos E grandes chances de se concretizar Deixa aqui nos comentários Se você curtiria sim Ter o Gabriel Barbosa Como um dos capas de PES 2020 Eu acharia bem legal né galera Ele tem bem um estilão de PES Então ter ele presente na capa Seria sensacional Então deixa aqui nos comentários Sua opinião O vídeo de hoje foi bem rapidinho galera Como nesses últimos dias Não saíram muitos vídeos Eu tentei sim trazer Um vídeo bem resumido Claro que eu ainda estou enfrentando Algumas dificuldades com o novo PC né Porque eu estou tentando Me adaptar a ele Perdi todos os conteúdos Que eu tinha relacionado ao canal Então vocês podem sim Ter algumas mudanças Nas próximas semanas Inclusive a própria capa do canal Que vocês estão vendo Desse vídeo Está bem diferente Do que vocês estão acostumados Porque simplesmente Eu perdi tudo Tudo mesmo eu perdi Então eu estou sim Tentando começar do zero Ou seja de edição E de edição de foto Então edição de tudo né galera Então vamos me apoiar Nesse grande retorno Para o YouTube Apenas uma semana Do canal parado Já consegui ser um novo computador E estou sim tentando voltar Normalmente aqui Com os vídeos do canal Então já deixa o seu like Aqui embaixo E se inscrever no canal Porque nas próximas semanas O canal sim voltará A ser o que era antes Estou passando assim Por uma reformulação Então sim galera Muito provavelmente Teremos muitas novidades Daqui pra frente Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Até a próxima E falei Tchau 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 Tchau